Vou agora entrar neste corredor, onde temos a sala 13 e a sala do cinema, mas sem antes passar para esta vitrine, onde temos aqui alguns dos produtos mais exclusivos das marcas com que nós trabalhamos. Também neste corredor temos algumas das colunas mais exclusivas, como por exemplo ali ao fundo, as Sonos Faber, as Aida 2 ou as Magic M3, ou bem lá ao fundo, as Martin Logan Neolit, também estão ali escondidas as Wilson Audio e as DAW. Bora lá! Aida 2 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 Aida 2